Ouça agora mais um testemunho real do Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias através da Palavra do Senhor. Testemunho de restauração de casamento, a Pai do Senhor a todos. Me chamo Fábio José Vitale, moro em Joinville, Santa Catarina. Estou separado desde o dia 2 de fevereiro de 2019. O meu casamento não era um casamento que se possa dizer um casamento maravilhoso, cheio de alegrias, mas teve muitos momentos bons, como teve muitas brigas, muita imaturidade, muitos erros, que foi nos afastando e aos poucos foi distanciando um do outro, até o momento em que no dia 2 de fevereiro a minha esposa solicitou que eu saísse de casa. Foi uma discussão boba, mais uma vez por motivos banais, que não tinha nem o porquê ter acontecido, mas infelizmente aconteceu. Nesse dia eu saí de casa, a gente estava morando no Paraná, numa cidade do interior, e eu resolvi vir embora para Santa Catarina novamente, que era onde a gente já residia. Bem, chegando em Santa Catarina, eu não vou mentir para os irmãos, porque eu não estou aqui para falar mentira. O meu único pensamento era poder ter a minha liberdade, era poder curtir a minha vida, era poder aproveitar a minha vida. Afinal de contas, a partir daquele momento eu me considerava um homem solteiro. Mas não foi bem assim que aconteceu. Logo que eu cheguei aqui, eu quis buscar, de alguma maneira, de alguma forma, um motivo que justificasse a minha separação, o meu divórcio. Porque desde criança, apesar de meus pais não serem cristãos, serem católicos, sempre aprendi que casamento era um só. Então, eu teria que achar uma maneira de justificar que eu estava me divorciando, que eu estava me separando, e que de alguma forma Deus aprovaria isso. Bom, no começo, a minha cabeça era conhecer novas pessoas, fazer amizades, mas isso não aconteceu, porque logo depois que eu cheguei aqui, esse pensamento de encontrar um motivo para a minha separação, para o meu divórcio, me levou a procurar, diante da palavra, algum lugar da Bíblia que me dissesse, não, você pode se divorciar. Então, comecei a procurar, e, para minha surpresa, e naquele momento decepção, eu não achei nada. Mas aquilo mexeu comigo. E a partir daquele momento, onde eu vi que eu não tinha condições de me divorciar da minha esposa, eu comecei a procurar um jeito de restaurar o meu casamento. Bem, a Bíblia é clara, casamento é um só, e o que Deus uniu, o homem não separa, é para a vida toda. Bom, a partir daquele momento, eu comecei a procurar a minha esposa, mesmo estando longe, em outra cidade, conversávamos pelo telefone, pelo WhatsApp, e a minha esposa até deu a entender que gostaria, sim, de voltar comigo, de retomar a nossa família, a nossa casa, de alugar uma casinha aqui mesmo, onde eu moro hoje, para a gente recomeçar a nossa vida. Logo depois disso, ela foi demitida do emprego onde ela trabalhava, lá na cidade do Paraná, e resolveu que iria embora para cá. Entrou em contato comigo, disse que eu procurasse uma casa, e logo depois ela veio. Chegando aqui, ela mesma começou a procurar uma casa, afinal de contas eu tinha o meu trabalho, eu não podia simplesmente parar para ir procurar, apesar de querer muito. Ela chegou, mesmo com uma certa, ainda desconfiança um do outro, mesmo com certo receio, chegamos a falar e morar junto novamente, reunir a nossa família novamente, porém, ela colocou uma condição, que teria uma amiga dela que estava passando por dificuldade, e ela gostaria que essa amiga morasse com a gente por um tempo. Eu concordei, mais uma vez, errei, ela chegou, deixou os meninos aqui comigo, nós temos dois filhos, e falou para mim que iria voltar para a cidade onde ela estava, porque ela precisava acertar a conta na empresa, arrumar a mudança, para poder vir embora. Já tinha conseguido uma casa, já estava tudo certo. Ela foi, então, para essa cidade, arrumou as coisas todas, deixou tudo pronto, e retornou para Joinville. Chegando aqui, para minha surpresa, quando ela chegou na casa onde eu estou hoje, na casa dos meus pais, para minha surpresa, ela chegou já com uma conversa totalmente diferente, que ela queria morar por um tempo com a amiga dela, e que a gente iria conversando, e assim ia tentando uma reaproximação, para a gente poder reatar o nosso relacionamento, o nosso casamento. Eu fiquei meio receoso, confesso, mas acreditando que tudo iria dar certo, concordei. Ela foi para casa, então, chegou a mudança, montei todos os móveis para ela da casa, fazia de tudo, fazia o impossível para agradá-la, conversava com ela, arrumava dinheiro, quando ela precisava de alguma coisa, eu estava sempre ali, e de alguma maneira, parece que isso me distanciou ainda mais dela, porque chegou a um ponto, que ela falou que não daria mais certo, que não confiava em mim, e que talvez a gente tivesse que dar realmente um tempo, um para o outro, para saber o que realmente queria, para saber se realmente queria retomar o casamento. Eu entrei em desespero, achei que teria perdido a minha família, não tinha acompanhamento de ninguém, era leigo, não sabia o que fazer, aquilo foi me matando por dentro, eu fiquei, comecei a emagrecer, comecei a perder a paciência, comecei a ficar perturbado, não conseguia dormir, até que um belo dia, de tanto eu seguia a minha esposa, de tanto eu correia atrás, procurar saber, procurar informação, perguntar, ir até a casa dela, eu chegava a ponto, de levantar da minha cama de madrugada, e ir até a casa dela, para ver se tinha alguém, para ver o que estava acontecendo, para ver se eu via alguma coisa, mal sabia eu, que isso só iria me machucar, ainda mais, por isso que a gente aprende depois, que tem que realmente deixar ir, que não pode botar as mãos, e querer fazer com as próprias forças, mas eu não sabia disso, então tentava de todas as maneiras, saber alguma coisa, e isso acabou gerando muita discussão, muita briga, mais ainda, e a minha esposa chegava a falar para mim, cara, você não está vendo que eu não gosto de você, eu tenho nojo de você, pelo amor de Deus, para de ficar seguindo, para de ficar me cercando, eu não ouvia, e continuava com os meus erros, até que um belo dia, eu fui até a casa dela, para levar uma caixa de leite, que ela mesma havia me pedido, para o meu filho, para minha surpresa, chegando na casa dela, encontro ela com outra pessoa, ela com outra pessoa, e essa amiga dela, que ela levou para morar junto também, com uma outra pessoa dentro de casa, aquilo, parecia que tinha acabado a minha vida, meu chão se abriu, eu não sabia mais o que fazer, entrei em completo desespero, fui para casa, comecei a chorar, não queria mais comer, não queria mais me alimentar, não queria mais sair de dentro do meu quarto, nada mais para mim tinha sentido, o meu mundo tinha desabado, mas eu mesmo procurei, do meu jeito, ver, poderia ter evitado tudo isso, poderia ter ficado quieto, e não ter visto, e ter sofrido tudo o que eu sofri, mas infelizmente, nós teimamos em querer fazer, aquilo que não nos convém, aquilo que não é para ser feito por nós, e sim por Deus, não deixamos que ele faça o trabalho dele, seria muito mais fácil, se nós desde o começo, obedecêssemos o que ele diz, mas, aconteceu, e isso estava me destruindo, depois, desta situação, eu fiquei ainda mais perturbado, eu queria conversar com ela, eu queria achar um jeito de mostrar para ela, que não era o certo, apesar de nunca ter tocado, em falar para ela, que a Bíblia condenava, ou que a Bíblia dizia isso, ou aquilo, porque já tinha visto alguma coisa, em alguns canais de internet, que dizia que nós não temos que bancar o Espírito Santo, na vida do nosso cônjuge, então eu evitava de falar, para ela, que Deus condenava, o que estava acontecendo, que ela estava em pecado, em erro, mas tentava de alguma forma, convencê-la, que o melhor para ela, seria a nossa família, isso não aconteceu, ela foi ficando com cada vez mais raiva de mim, jogava na minha cara, muitas vezes, é, porque o fulano, é muito mais homem do que você, você, eu tenho nojo de você, Fábio, eu não suporto olhar para a sua cara, será que você não entende, que eu não te amo, nunca te amei, aquilo me matava, era uma tortura constante, eu comecei a buscar na internet, inconstantemente, um jeito, de reverter essa situação, algo que eu pudesse fazer, vi vários canais de restauração, vários, vários depoimentos, eu vi vários testemunhos, mas nada daquilo, parece que resolvia o meu problema, até que um dia, vi no canal da Agatha, ela falando a respeito, do pastor Henrique Lino, procurei, na internet, encontrei o site, olhei os números de telefones, entrei em contato, a menina que me atendeu, muito simpática, perguntou se era o meu primeiro casamento, a minha primeira união, eu disse que sim, confirmei todas as informações, ela me encaminhou os vídeos, pediu que eu assistisse os dez vídeos, o que eu fiz no mesmo dia, naquele dia, foi um dia em que eu chorei muito, após ouvir, todos os dez vídeos do pastor, eu senti uma vontade, de dobrar o meu joelho, e fazer uma oração, quando comecei a orar, comecei a me recordar, de todos os erros que eu cometi, durante o meu casamento, os erros que me levaram a separação, comecei a chorar desesperado, e pedir perdão a Deus, por tudo que eu tinha feito, aquilo parece que aliviou um pouco, a minha alma, o meu corpo, a minha cabeça, mas não era o fim dos meus problemas, logo depois de ouvir os dez vídeos, entrei em contato novamente, a menina anotou meu número, e disse que o pastor me retornaria, no outro dia ele me retornou, me deu uma breve, instrução, mas ainda não havia me tornado ovelha do pastor, para o meu desespero, bom, depois desse dia, eu tentava fazer as coisas certas, mas voltava a cometer os mesmos erros, continuava a querer saber da minha esposa, continuava a querer mudar o pensamento dela, continuava perseguindo, e cada vez mais ela me pisava, cada vez mais, ela dizia para mim, que nunca mais voltaria comigo, que eu podia esquecer, que nem Deus faria ela voltar, pois bem, eu, mais uma vez, desesperado, querendo ir embora da cidade, porque não suportava ver, a minha esposa com outra pessoa, então, tentei entrar em contato com o pastor novamente, graças a Deus o pastor me atendeu, me deu uma orientação, perguntei se ele seria errado, eu ir embora da cidade, me afastar, e ele me disse que não, que se eu tinha condições de ir embora, eu podia ir tranquilo, que isso não ia atrapalhar em nada, muito pelo contrário, então, consegui um emprego em Curitiba, e fui embora para Curitiba, isso, de certa forma, me ajudou um pouco, mas, ao mesmo tempo, me doía muito, porque a minha esposa, sempre teve contato comigo, devido aos meus filhos, e eu, sem orientação correta de ninguém, continuava fazendo as mesmas coisas, sempre mandava dinheiro quando podia, vinha para ver os meus filhos a cada 15 dias, fazia as vontades dela, e quando ela não precisava de mim, continuava a me pisar, ia me tocar da frente dela, falava várias vezes que não queria nem olhar na minha cara, um dia desesperado, porque ela disse que não deixaria mais eu ver os meus filhos, ficar com eles no final de semana, como estava acontecendo, mais uma vez liguei para o pastor, era numa quinta-feira, aliás, numa quarta-feira, o pastor me retornou a ligação, pedi para ele uma orientação, falei o que estava acontecendo, ele, graças a Deus, naquele dia falou para mim, escuta, filha, eu vou até sexta-feira, eu vou te ligar novamente, e se tudo der certo, e se você estiver disposto, a fazer aquilo que eu te pedi, eu vou te acompanhar, e nós vamos vencer, essa batalha, em nome de Jesus, eu fiquei contente, muito feliz, e muito aliviado, pois eu estava todos os dias pedindo a Deus, que enviasse uma pessoa que pudesse, de alguma forma, fazer com que eu parasse de cometer os erros, que eu estava cometendo, na quinta-feira, lembro como se fosse hoje, o pastor me ligou, a gente conversou bastante, ele me disse, naquele dia, olha, a luta pela restauração, é uma luta desleal, sangrenta, e solitária, não pense você, que é uma luta contra a carne, é uma luta espiritual, e vai ter muita dificuldade, me falou as suas exigências, no que eu queria concordar, na mesma hora, então ele me disse, não, pensa direitinho, em tudo que eu te falei, amanhã até o meio dia, você me retorna, se você concordar com tudo, eu vou te acompanhar, e vamos vencer, essa batalha, em nome de Jesus, disse amém, desliguei o telefone, e fiquei ansioso, naquele dia, eu não via a hora, do que o dia amanhecesse, para poder falar com o pastor, novamente, liguei para o pastor, no outro dia, disse a ele, que concordava, com tudo que ele havia me dito, e ele falou, então, você vai fazer o seguinte, você vai fechar o teu quarto, vai fazer uma única oração, conta para Deus, tudo da sua vida, desde o dia em que você conheceu, a sua esposa, até o dia de hoje, tudo que tem acontecido, entrega nas mãos de Deus, o teu casamento, a tua esposa, e a tua família, e a partir de agora, você não vai mais orar por ela, você vai orar por você, buscar por você, e deixa que, nós do ministério, iremos orar, por ela, e pela tua família, a partir de então, o pastor passou, a me ligar toda semana, perguntar como eu estava, perguntar se tinha alguma novidade, o que estava acontecendo, e sempre que acontecia alguma coisa, eu ligava para o pastor, quando ele não conseguia atender, na mesma hora, mas logo depois, ele retornava, e aquilo, meu Deus, transformou a minha vida, muitas vezes, foi difícil, fazer tudo o que o pastor falava, porque muitas vezes, a minha esposa, mandava mensagens, mesmo quando o pastor, pediu que eu bloqueasse ela, em todas as redes sociais, o que eu fiz prontamente, a partir de estar com meu coração partido, porque a partir daquele momento, eu não teria mais como ver, o que estava acontecendo, ou deixando de acontecer com ela, então, fiz o que o pastor mandou, bloqueei, mas mesmo assim, ela achava um jeito, de mandar SMS, ou então, mandar recado por alguém, aquilo, me doía muito, várias vezes, várias mensagens, dizendo que eu não era homem, que eu não servia para ser pai, que eu nunca fui de verdade, o amor da vida dela, eu ligava para o pastor, e o pastor em desespero, e o pastor, falava, com o jeito dele, calmo, tranquilo, não se preocupa, meu filho, não é ela que está falando isso para você, ela está sendo usada, não dá importância, isso não é uma luta contra a carne, aquilo me acalmava, e eu, ficava mais tranquilo, sempre quando tinha, algum motivo, ou alguma coisa que acontecia, que me tirava do meu eixo, eu ligava para o pastor, ele me orientava, e parece que tirava de mim um peso, quando eu falava com o pastor, e eu ouvia o que ele tinha me dito, várias vezes, minha esposa proibiu, de eu até mesmo falar por telefone, com os meus filhos, e isso me machucava, ligava para o pastor, e ele falava para mim, não procura mais, não liga mais, espera ela te ligar, para você falar com os teus filhos, nossa, como doía meu coração, apesar de saber, que tudo o que o pastor estava falando, era o certo a ser feito, mas aquilo me machucava, pois sempre fui muito ligado aos meus filhos, desde quando nasceram, então, eu fazia o que o pastor pedia, e ficava aguardando, passava alguns dias, e ela ligava, olha, o Luiz quer falar contigo, então eu conversava com os meus filhos, e aquilo acalmava o meu coração, várias vezes, ela proibiu, de falar com os meus filhos, simplesmente, porque ela pedia dinheiro, ou alguma coisa assim, e eu não tinha para dar, então, logo depois, passava aquela situação, e eu conseguia falar com os meus filhos, até que chegou a um ponto, onde ela não deixava mais, eu nem ver os meus filhos, porque ela pegou os meus filhos, daqui de Joinville, e voltou embora para a cidade, onde ela residia, no Paraná, lá no interior do Paraná, então, ela começou a proibir, eu falar com os meus filhos, e fiquei vários e vários dias, sem falar com eles, conversei com o pastor, e ele me falou, você está pagando a pensão? eu falei, estou sim pastor, estou pagando certinho, ele falou, então a partir de hoje, você não paga mais, já que você não tem direito, de ver os seus filhos, você não vai mandar dinheiro também, é como eu te falei, você não ajuda, mas também não atrapalha, aquilo me doía muito, pois eu sabia, que se eu não mandasse o dinheiro, os meus filhos, iam passar dificuldade, e eles não tinham nada a ver, com os nossos erros, mas o pastor, falava para mim, filho, eu também sou pai, eu sei que dói, eu sei o que você está sentindo, eu já percebi, o quanto você é apegado, aos seus filhos, mas é necessário, confia, deixa nas mãos de Deus, então, eu fazia, passava-se alguns dias, e ela me ligava, falava com os meus filhos, e desligava o telefone, então, chegou um ponto, em que o pastor falou para mim, não tenha mais contato nenhum com ela, não queira saber, aliás, isso ele sempre me falou, desde o começo, chegou um ponto, que a minha esposa, que a minha esposa me ligava, e eu simplesmente, não tinha mais vontade, de atender o telefone, até que ela mandava uma mensagem, olha, o Luiz quer falar contigo, o Arthur quer falar contigo, aí então, eu atendia, falava com eles, e desligava o telefone, não queria mais saber, o que estava acontecendo, na vida da minha esposa, não queria mais saber, se ela estava bem, se ela estava mal, se ela estava doente, se tinha alguma dificuldade financeira, já não me importava mais, isso, estava nas mãos de Deus, e um dia, falei isso para o pastor, tenho certeza, que ele ficou muito feliz, quando eu disse para ele, que eu estava em paz, falei para ele, pastor, às vezes eu sinto saudade, às vezes dói, às vezes eu sinto falta, mas eu sei, que eu não tenho que botar minhas mãos, e ele me falou, é isso mesmo, você tem que deixar, que Deus trabalhe, na vida da sua esposa, não queira, fazer com tuas mãos, e atrapalhar, o trabalhar de Deus, se você está em paz, fique em paz, não procure, mantenha-se a distância, e foi assim que eu fiz, até que chegou um ponto, em que inexplicavelmente, a minha esposa, começou a entrar em contato, comigo novamente, mandava uma mensagem, outra, eu não respondia, às vezes falava para o pastor, olha pastor, ela mandou isso, ou mandou aquilo, e o pastor, simplesmente falava para mim, ignora, você só vai ouvir, a sua esposa, quando ela disser, para você, que está arrependida, e que quer a família, dela de volta, confesso, que aquilo me doía, porque eu achei, que isso nunca ia acontecer, acontecer, a minha esposa, sempre foi muito orgulhosa, e todas as coisas, que ela já havia me dito, só deixavam claro, que isso não ia acontecer, nunca, pois eu já ouvi, cada coisa da minha esposa, eu tinha medo, de continuar fazendo, o que eu estava fazendo, e nunca mais, ter a minha família, de volta, então, eu alimentava, uma esperança, e o pastor me dizia, não, não é o momento, de você falar com ela, ignora, você só vai conversar, com ela, quando você ouvir, que ela está arrependida, e que ela quer, novamente, a família dela, reconstruída, bom, eu achei, que isso nunca, ia acontecer, mas para minha surpresa, e para a honra, e glória, do nome do Senhor, Jesus Cristo, chegou esse dia, eu estava, há quase uma semana, sem falar com a minha esposa, sem ter nenhuma notícia, e simplesmente, estava tranquilo, e aliás, a última notícia, que eu tive dela, a última vez, que eu soube, alguma coisa dela, deixou bem claro, que não tinha mais volta, que o meu casamento, realmente havia acabado, eu nunca mais, teria minha família, de volta, foi uma briga, muito grande, que nós tivemos, eu tive que inclusive, entrar na justiça, pela guarda, dos meus filhos, devido a tantas coisas, que aconteceram, bebedeira dela, muitas vezes, ela, ela bateu em meus filhos, ela colocou meus filhos, em situações, em que não seria, não é necessário, ter colocado, mas para a honra e glória, do Senhor Jesus Cristo, tudo isso, era necessário acontecer, tanto para que ela, aprendesse, quanto para que eu, aprendesse também, depois que eu consegui, a guarda provisória, dos meus filhos, e eles já estavam comigo, é como se eu tivesse, ficado ainda mais tranquilo, estava com os meus filhos, sabia, que eles estavam, sendo bem cuidados, estava dando tudo, que eles necessitavam, e não pedia nada, para ela, não pedia, nem sequer um real, inclusive, foi uma orientação, do pastor, você não vai pedir, pensão para ela, você não vai, cobrar a pensão dela, você vai trabalhar, e vai manter, os teus filhos, assim eu fiz, dois meses depois, que os meus filhos, estavam comigo, na minha casa, sendo cuidados, por mim, e só falavam, com a mãe deles, ela estava falando, com eles no whatsapp, porque eu pedi, permissão para o pastor, porque ela gostava, de ver eles, queria ver eles, então ela fazia, chamada de vídeo, no que eu, atendia o celular, entregava na mão, do meu filho, e virava as costas, e saia, não ficava nem perto, para ouvir a conversa deles, eu sei que muitas vezes, ela tentou convencer, os meus filhos, a voltarem, a morar com ela, porque o meu filho, mais velho, de sete anos, me falava, pai, a mãe quer que eu vá morar com ela, mas eu não quero, eu quero morar com você, então chegou um dia, em que ela falou, para o meu filho, que ainda gostava de mim, que ainda queria voltar comigo, mas não tinha falado nada, para mim, meu filho, chegou e falou, pai, a mãe diz que gosta de você, eu falei, tá bom filho, eu sei disso, só que tudo está acontecendo, porque o papai e a mamãe erraram, e nós precisamos se corrigir, para consertar, todos os erros, que nós cometemos, falei para ele, e disse, confia em Deus filho, ora a Deus, e confia, que quando você menos esperar, Deus vai fazer o milagre em nossa vida, e a nossa família, vai estar reunida novamente, ele olhou para mim, com os olhos cheios de água, e falou para mim, Deus vai fazer o milagre pai, eu falei, vai, a partir daquele dia, parece que as coisas começaram a mudar, ela mandou um dia, uma mensagem para mim, dizendo, se eu ainda a amava, eu não respondi, porque eu ainda estava ignorando, todas as mensagens dela, ela insistiu em perguntar, várias vezes, e eu não respondi, então, para minha surpresa, chegou uma, uma mensagem em meu celular, eu ainda te amo, você voltaria comigo, eu falei para ela, que não seria assim, que isso não acontece assim, não é simplesmente, eu voltaria, ou não voltaria, ela continuou, mandando várias mensagens, eu não respondia, e simplesmente, deixava ela imaginar, ou pensar, o que ela bem entendesse, até que um dia, para minha surpresa, eu nem acreditei, quando eu vi aquilo, ela ligou, e me disse, Fábio, eu estou arrependida, eu quero reconstruir, a nossa família, está na hora, da nossa família, ser reconstruída, eu quero te pedir perdão, por tudo que eu fiz, durante o nosso casamento, e depois, da nossa separação, eu sei que eu errei, muitas vezes com você, e quero que você me perdoe, meu Deus, eu fiquei muito, mas muito contente, na mesma hora, que eu dizia aquilo, para o pastor, então, liguei para ele, e falei para ele, pastor, a minha esposa, ligou, disse que está arrependida, pediu perdão, por todos os erros, que ela cometeu, durante o nosso casamento, e pelos erros, que ela cometeu, depois também, ela quer conversar, quer uma oportunidade, para conversar comigo, então, o pastor falou, tudo bem, você vai marcar com ela, ela vem para cá, você não vai, para onde ela está, você vai marcar com ela, vai conversar com ela, se realmente for, do jeito que você está falando, que ela está arrependida, e que ela concordar, com as tuas exigências, e você concordar, com as exigências dela, ok, acontece a restauração, caso contrário, não, eu achei, que já estava tudo resolvido, e fiquei muito, mas muito feliz, com tudo, que estava acontecendo, não sabia, como agradecer, o pastor, até via a minha emoção, quando ele ligava para mim, então, falei para ela, que ela queria, e queria conversar comigo, que ela podia vir para Santa Catarina, vir para Joinville, e nós iríamos sentar, e conversar, ela disse para mim, que viria no domingo, e não deu certo, porque ela não conseguiu, devido a pandemia, não ter ônibus, ela não conseguiu um carro, para vir para cá, falei para o pastor, isso tudo, e ele me falou, se ela não tem o dinheiro, para passagem, ou alguma coisa parecida, oferece o dinheiro para ela, mostra que você, não é inimigo dela, foi o que eu fiz, liguei para ela, e ela me falou, que não tinha condições, de pagar o aplicativo, para vir, falei que eu arrumaria o dinheiro, ela falou, se você arrumar, eu vou, mandei o dinheiro, ela veio, tentamos conversar, pela primeira vez, ela me disse, que não tinha nada, para me dizer, que não ia exigir nada, e que queria simplesmente, ver, qual seria a minha reação, depois que nós voltássemos, a viver junto, eu falei para ela, eu tenho muita coisa, para dizer, disse tudo, o que eu queria dizer, todos os erros, que eu não queria, mais que acontecesse, no que ela concordou, a única coisa, que ela queria, é que eu tirasse, o processo de guarda, das crianças, falei com o pastor, e ele disse, não, você não vai tirar o processo, e ela tem que te dar, o acesso ao celular dela, que era outra coisa, que ela não queria me dar, naquele momento, falei para o pastor, tudo bem, e a nossa conversa, encerrou por ali, achei que ia dar tudo errado, falei, meu Deus, não é dessa vez, o pastor falou, calma filho, fica tranquilo, vai escrevendo o teu testemunho, confia, tenha paciência, comecei a escrever o meu testemunho, mesmo um pouco desanimado, às vezes, mas comecei a escrever, então, ela me procurou novamente, tá, vamos conversar novamente, o pastor falou para mim, essas duas coisas, você não abre mão, acesso ao celular dela, e o processo de guarda dos meninos, você não vai retirar, pelo menos por enquanto, não, falei isso para ela, e para minha surpresa, ela concordou, que nós poderíamos, então, ter acesso ao celular um do outro, e que eu não precisaria mexer com o processo, pelo menos por enquanto, fiquei muito contente, falei, glória a Deus, agora, parece que as coisas vão começar a andar, então, começamos a tentar uma aproximação, no que a minha esposa, estava muito fria, muito distante, aí, ela veio novamente falar para mim, a respeito de advogado, que ela ia arrumar um advogado, que ela precisava entregar, as coisas que ela tinha, a documentação, e tudo mais, falei isso para o pastor, e ele falou, filho, confia, vai escrever no teu testemunho, e não abre mão do que eu te falei, as coisas vão acontecer, fica tranquilo, então, falei para ela, tudo bem, mas, assim não tem conversa, ou a gente é um casal, ou então, não somos, porque se for para estarmos perto um do outro, e vivermos como dois estranhos, eu não quero, aí, para minha surpresa, ela veio, e se aproximou novamente, a gente entrou em acordo, o processo está continuando, e ela concordou, com as minhas condições, para minha grande surpresa, quando falei com o pastor, pela última vez, contei para ele, e ouvi um riso do pastor, que eu não tinha ouvido ainda, quando ele disse para mim, quanto tempo você não ouve isso, quando contei para ele, que a minha esposa, em vez de me chamar de Fábio, como ela estava me chamando, me chamou de amor, aquilo me deixou muito contente, aí o pastor me disse, quanto tempo você não ouvia isso, hein, meu filho, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz, uma obra completa, sem falhas, e sem defeitos, o meu testemunho, eu estou encaminhando, para dizer para os irmãos, não queiram botar as mãos, não queiram fazer aquilo, que não é para nós fazermos, Deus faz uma obra, completa, e perfeita, no momento certo, e na hora certa, muita gente fala, Deus tarda, mas não falha, eu penso ao contrário, aprendi tanto, com tudo o que aconteceu, que eu sei que Deus não tarda, e não falha, as coisas de Deus, são no momento certo, da nossa vida, porque para Ele, Ele conhece o nosso coração, o nosso pensamento, o nosso dia a dia, e o que ainda vamos fazer, para frente, então Ele sabe, a hora certa, o momento exato, de nos entregar aquilo, que Ele tem para nos entregar, então, eu digo para os irmãos, confiem em Deus, de todo o coração, não queiram fazer nada, não queiram botar a mão, não queiram saber, porque, se vocês procurarem saber, vão simplesmente, se machucar, não é assim, que Deus quer, Deus não quer ninguém, sofrendo, ou então, chorando, por uma coisa, que Ele está preparando, nós precisamos, ser preparados, por Deus, para amadurecermos, e para seguirmos, uma vida como um casal, abençoado, por Deus, só quero deixar aqui, um grande agradecimento, de todo o meu coração, primeiro a Deus, pela bênção, que está me entregando, aliás, que já me entregou, e queria agradecer, de todo o meu coração, ao pastor Henrique Lino, eu ainda não o conheço, pessoalmente, mas já deixei bem claro, para ele no telefone, a vontade tremenda, que eu tenho, de conhecê-lo, e poder dar um abraço nele, e dizer, muito obrigado pastor, porque a gente, ouve muita coisa errada, em várias, e várias denominações, e quando paramos, para ouvir, o que o pastor fala, às vezes dói, às vezes é duro, mas é o correto, em cima da palavra, em cima daquilo, que Jesus Cristo deixou, para que nós vivêssemos, irmãos, quero desejar, que todos fiquem em paz, e confiem em Deus, de todo o coração, porque o que ele faz, é perfeito, e é para sempre, agradeço, de todo o meu coração, e espero um dia, realizar o meu sonho, de conhecer o pastor Henrique Lino, e o ministério Atalaia, e como ele disse, eu vou estar lá um dia, no sítio, com a minha esposa, e os meus dois filhos, para a honra e glória, do Senhor Jesus Cristo, e ainda quero, se Deus me permitir, e o pastor também, contar esse testemunho, para os irmãos, que estiverem lá, em nome de Jesus Cristo, amados, fiquem com Deus, amém. Você ouviu, mais um testemunho real, do ministério Atalaia, do Evangelho de Deus, restaurando vidas e famílias, através da palavra do Senhor. Se você está passando, por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situações de risco, envolvimento com drogas, ou em processo de separação, divórcio, traída, abandonada, entre em contato conosco, o Ministério Atalaia do Evangelho de Deus, está à sua disposição, para aconselhamento, oração, intercessão, orientação e auxílio espiritual. Visite nosso site, www.atalaiadedeus.com.br Temos como objetivo levar a palavra de Deus. Trabalhamos voluntariamente com assistência às famílias, na restauração de casamentos, e orientação espiritual, a todo aquele que necessita de uma palavra de cura, salvação e libertação. Temos procurado obedecer ao chamado do Senhor. Venha fazer parte deste trabalho, com a sua oração.